Esta semana, Catherine Kier, de 48 anos, compareceu pela primeira vez a um tribunal de Orange County, na Califórnia, para ser acusada formalmente por tortura e mutilação agravada. Ela virou manchete na região depois de ser presa por cortar o pênis do próprio marido e atirá-lo no triturador de lixo. A promotoria pede uma punição rigorosa para ela, como explicou a porta-voz Susan Schroeder. Esse é um caso sério. Conheço muitas pessoas que fazem piadas a respeito, mas é um caso sério com consequências tanto para a vítima como para a ré. Segundo a polícia, Catherine dopou o marido colocando remédio na comida dele. Ele passou mal e foi se deitar. Acordou amarrado à cama e estava consciente na hora da mutilação, realizada com uma faca de 25 centímetros. Depois de cortar o pênis do marido, ela chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, ela disse apenas que ele mereceu. O casal estava se divorciando. Catherine segue presa até a próxima audiência, em 22 de julho.